Quer dizer, a Bíblia que a gente tem hoje foi passada por um processo de, primeiro, escrita, por pessoas assim que a gente não tem certeza de quem foi. Depois, elas foram passadas de línguas para outras línguas, dessas outras línguas para outras. O processo de tradução, nesse meio, pergaminhos defeituosos e tal, que contribuíram para erros de tradução também e de interpretação. Essas falas que você falou de ambiguidade e tal, ou seja, a Bíblia que a gente tem hoje provavelmente não é a original. Só para fazer uma ressalva aqui, galera, não existe nenhum papiro, pergaminho, material em argila, em cerâmica, seja lá o que for, que seja o original de um autor bíblico. Isso não existe, tá? Todos os documentos que nós temos são de séculos e séculos depois desses supostos autores terem existido. Os nomes atribuídos a eles são pseudônimos. Foram outras pessoas, muito provavelmente, que escreveram e atribuíram a esses autores. Isso na antiguidade era regra, regra, não era exceção. A maioria dos textos que nós temos hoje são pessoas escrevendo depois e atribuindo a pessoas do mundo antigo, quando se trata de textos mitológicos, quando se trata, inclusive, de textos em relação a filósofos. Tá bom? Vamos lá. Bem, e de interpretação, essas falas que você falou de ambiguidade e tal, ou seja, a Bíblia que a gente tem hoje provavelmente não é a original. Não, com certeza não. Não existe nenhum papiro que seja original, tá? Que seja, tipo assim, autógrafo do autor. E, tipo assim... Autógrafo. Esse termo autógrafo, galera, é quando se diz que é o texto que a pessoa em si escreveu, tá? Na Bíblia não tem isso. Não tem nenhum texto que foi a pessoa em si que escreveu. Não existe nenhuma documentação histórica de um autor bíblico original. Isso não existe no mundo antigo, isso também é dificílimo, tá bom? É o que é chamado de autógrafo, né? Em crítica textual. Não existe esse autógrafo original. Sim. O que a gente faz são reconstruções. A gente pega assim, por exemplo, como eu mostrei, tem um aparato crítico, né? A gente pega esses aparatos críticos, que tem ali as versões mais antigas. O aparato crítico, galera, é pra você entender assim, são as coleções de documentos que nós temos sobre aquele texto. Então, você vai ter um códice do século IV, vamos lá, um códice Vaticano, aí você vai ter um códice Sinaítico, um códice Besai, que são como se fossem protolivros, tá? Ele já tem o formato ali como se fosse de um livro. E aí você vai se utilizar também de pergaminhos, papiros, qualquer tipo de documentação que ateste também, ou que fale, ou que comente, como por exemplo, uma citação de um pai da igreja, né? Ou a citação de alguém que ateste ou não aquela passagem, que esteja se referindo ou não àquela passagem. Aí você junta tudo isso, e aí você vai fazer um aparato com essas documentações, e esse aparato se chama aparato crítico, ou seja, é um aparato de fonte crítica pra você verificar o que pode ser mais antigo, o que pode ser mais tardio, o que pode ser acrescentado, o que pode ser interpolado, que é uma palavra pândega para falsificação, tá? Então, em crítica textual, você pega essas documentações e você vai fazer uma meta-análise daquilo dali. Significa que você trazendo uma maior atestação para um documento antigo, com mais a atestação aquilo ali, é o original de um autor com aquele nome? Não, 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 não. Só significa que, provavelmente, aquele texto é o mais antigo, e não de que ela pertence à época a qual se atribui que aquele autor viveu, tá? Por exemplo, você pode achar o texto mais antigo de Paulo, mas não significa que aquele texto foi escrito por Paulo, tá? Você pode ter uma probabilidade disso, mas não significa isso, porque muitas das vezes esses textos são produzidos no segundo século, no terceiro século. Então, você vai ter o texto mais antigo do segundo século, que é quando foi produzido por um pseudo-autor, tá? Não necessariamente por um Paulo original, tá bom? A mesma coisa para o evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas, de João, a mesma coisa para esses outros evangelhos. Significa que teve um Marcos histórico real, que escreveu aquilo dali, ouvindo o relato das pessoas? Não. Significa que, quando esse texto foi escrito, por exemplo, no final do primeiro século, início do segundo século, muito provavelmente, aquele texto ali pode ser o mais antigo, o melhor atestado, tá? É só isso que significa. As melhores atestadas e vai fazer ali uma possível seleção do que seria um texto mais próximo do original. Não sei se eu fui claro nisso. Foi. Não é questão de quantidade. Por exemplo, às vezes você tem uma alteração que é inserida, que a comunidade gosta. Por exemplo, uma alteração que fale de trindade, né? Que vem posteriormente. Mas aí as pessoas compram aquela ideia e vão reproduzindo vários textos, várias cópias a partir daquilo. É que nem a passagem da mulher adúltera, né? A passagem da mulher adúltera não existia nos melhores manuscritos. E aí, quando isso foi inserido na Bíblia, isso começou a ser copiado, 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 ficou. E hoje a maior quantidade de documentação que você tem é dessa passagem. Mas é uma documentação já tardia na história, ou seja, mais recente para nós, né? Mais recente para nós e mais distante do pseudônimo, né? Do pseudautor que fez aquilo ali, tá? Então, é nesse sentido que eu estou explicando. Então, você tem, às vezes, uma cresce, uma adulteração que fica popular e ela começa a ser muito copiada. É como se fosse um fator evolutivo do texto, né? Uma alteração que se beneficia e ela começa a prosseguir e a se multiplicar. E aí, os descendentes seguintes vão persistir naquela população textual, tá? Olha que analogia bacana que eu fiz, hein? Então, não necessariamente a quantidade é um critério bom para avaliar o que é original ou não. Agora, você vai num texto mais antigo e você verifica que tem uma... Quer ver uma coisa muito curiosa? Quando a gente vai... Deixa eu ver aqui se eu acho... Você sabe qual o nome do cara que foi julgado com Jesus? Não. Você não sabe? Tem certeza? Foi mais de um, né? O cara que... Ele falou assim, ó... Vocês preferem esse ou Jesus? Você lembra o nome dele? Barrabás? Não. Então, foi Jesus que foi julgado... O Júlio Stalmic aqui, ó. Esse Barrabás significa, muito provavelmente, tá? Baraba, ou seja, filho do pai, tá? Boa. Jesus, ele foi julgado com um cara chamado Barrabás, né? Que ele era um sedicioso. Um... Um... Um cara que era revoltoso contra Roma, né? Por exemplo, assim, era como se fosse hoje um análogo a terrorista. Gostei. Isso é o personagem, tá, galera? Não tô falando ali que existia um Barrabás histórico que era, de fato, revoltoso contra Roma. O personagem é declarado no mito, na narrativa, como sendo um sedicioso, tá bom? Leia das anotações aí no livro. Isso. É porque aqui são os unciais, né? As famílias de minúsculos, né? Os lecionários que vão atestar essas questões. Então, isso aí que eu expliquei são as famílias textuais que nós temos, tá? Os tipos de texto, os tipos de documentação, os referenciais. E aquilo ali eu tinha anotado pra poder trazer uma referência melhor na hora de explicar o porquê de ter uma certa relevância àquela colocação no texto, tá? Então, esse cara, o Barrabás, que ele tá sendo ali colocado para a multidão com o Pilatos, ele pergunta, vocês preferem esse Barrabás ou Jesus? E a multidão, Barrabás, Barrabás, e aí condenam Jesus. Então, o que aquela mensagem tá dizendo? O cara tá falando assim, ó, vocês querem esse Messias aqui que o próprio Pilatos tá dizendo que é inocente. Os judeus levaram Jesus pra lá falando que ele tinha cometido um crime, né? Que ele tinha tentado se passar pelo próprio Deus, etc, etc, etc. Coisas que ele deveria ser apedrejado e não crucificado. O julgamento do Sinédrio ali é totalmente irregular, não poderia ser feito à noite, não só com uma pessoa, deveria ter um conselho. Não se fazia esse tipo de julgamento na Páscoa, por exemplo, era proibido. Então, você nota que quem fez essa construção mitológica ali da ensinação de Jesus, ele não tava com o objetivo de reproduzir um julgamento histórico, real, condizente com aquilo que a própria Bíblia hebraica apresenta ou as tradições judaicas apresentam. Não, ali, tudo aquilo ali é uma mitologia, tá, que vai trazer um significado, um signo, tá, um símbolo em relação àquilo que o autor quer passar. O autor quer passar uma mensagem ali. Que mensagem é essa? Olha, o povo escolheu o Jesus terrorista. Quem é o Jesus terrorista? Barrabás, tá? Baraba. Então, você tem ali, Iesus Tom Barabã, em grego. Iesus Tom Barabã seria Jesus, filho do pai, Jesus Barrabás, tá? Então, esse Jesus Barrabás é escolhido pelo povo. Só que qual foi o crime dele? Se revoltar contra Roma, fazer sedição, guerra contra Roma. E, no outro lado, você tem esse Jesus que é pró-Roma, que ele fala que quem tem a maior fé em toda Jerusalém, olha que curioso, hein? Não é nenhum rabino, né? Nenhum judeu, não. Quem tem a maior fé em toda Jerusalém é um centurião romano. É esse Jesus que fala assim, ó. Pague, usando um termo no imperativo, uma ordem, que é o apódote, no grego, né? Que é o mesmo utilizado por Paulo, em Romanos, capítulo 13, para também pagar impostos. Então, Jesus está falando, pague os impostos a Roma, o que é confirmado na Apologia de Justino, em meados do segundo século. Ele confirma que essa sentença era para submeter o povo à idolatria aos imperadores e a Roma. Então, assim, qual a intencionalidade aqui? Vocês escolheram se revoltar contra a gente, ao invés de servir a gente. E aí, quando Jesus é executado, né? E isso emula muito a questão lá do cordeiro sacrificial, que um vai para o sacrifício e o outro é liberto, né? E aí, quando Jesus é executado, o povo fala, agora o sangue desse justo cairá sobre nós. Qual é a alusão aí? A destruição dos judeus em Jerusalém, né? Em 70, na guerra judaico-romana. Esse é o simbolismo. Então, é isso que o autor está tentando passar. E tem outras questões também que nenhum tipo de documento histórico diz que aquela prática ali realmente acontecia. Então, é uma coisa que na história não é muito bem atestada. Mais interessante, que eu estava tentando te explicar... Não era por padrão esse um método de punição. Esse de absorvição, não tinha isso. Então, é muito provavelmente aquilo ali é uma... O que que alguns autores postulam, por exemplo, como o Richard Carroll, que é um PhD em história norte-americano, né? É que aquilo ali, por exemplo, na costume judaico antigo, existia um ritual onde você sacrificava uma ovelha e a outra você soltava. Levando o pecado do povo, assim, meio que representando a purificação. Então, isso ali... Isso em que época? Ah, cara, ali em 600, 500, antes da Era Comum, né? Então, ali, durante o período da Bíblia Hebraica em si, até a própria década de 70 da Era Comum, né? Então, eles teriam esse ritual e ali Jesus e o Barrabás estariam emulando aquilo. Seriam os dois sacrifícios onde um seria solto e o outro seria sacrificado. Entendi. Estaria emulando isso. A ovelha. Isso. É por isso que Jesus é a ovelha sacrificial. Você já ouviu falar que Jesus é um cordeiro imolado, né? Então, Jesus está representando, simbolizando, de fato, esse cordeiro sacrificial, tá? Por isso que Jesus, ele tiraria o pecado do mundo, porque ele é o cordeiro imolado, né? O símbolo de Jesus não é um cordeiro sacrificial. Então, eles postulam isso, que ali seria uma representação. Só que existe uma coisa que reforça essa ideia. Porque quando a gente pega alguns manuscritos antigos, versões ciríacas, por exemplo, a testação de pais da igreja, se eu não me engano aqui, ó, foi o Origines, né? Que fez essa testação. Então, repare. Veja que essa testação não é de um papiro, não é de um pergaminho, não é de nada disso. É uma testação de uma fonte externa, que é um pai da igreja, que diz ter conhecimento de que os textos mais antigos traziam, de fato, esse nome, Jesus barrabás, tá? Então, é uma citação externa. E ele entra no aparato crítico também como uma testemunha, tá? Como uma fonte para uma divergência, uma variante crítica. E se só mais demais, tá bom? A opção latina, por exemplo, a gente vai ver que o nome desse barrabás era Iesus. Então, era Iesus Tom Baraban. Jesus, o filho do pai. Então, eram dois Jesus que estavam ali. É como se fossem dois cordeiros. Só que o povo escolhe aquele Jesus que seria, de fato, o revoltoso. E aí, isso daí vai inspirar muita gente a falar que tá vendo? Existia um Jesus histórico que era revoltoso contra Roma. Que doideira, cara. É, aí a galera viaja mesmo, né? Nisso aí. Só que você vê aqui, ó. Isso aqui não é um... Isso aqui, gente, só para vocês entenderem, tá? Isso aqui não é um livro de forma alguma ateu, né? Você pode ver aqui que tem aqui Iesu, né? Iesus Tom Baraban. Então, nesses manuscritos, eles vão verificar que existem esses textos, essas inserções. E em Marcos tem o Tom, né? Mas não tem o Baraban, a continuidade. Então, parece que isso daí foi uma alteração tardia. Como assim tem dois Jesus? Então, as pessoas veriam que aquilo ali é uma questão alegórica e não real. E aí, você explica o apagamento, né? Que se sucedeu nos textos seguintes, né? O autor, quando ele fez aquele documento, quando ele fez aquele texto, ele tinha uma intenção, uma intencionalidade. Quando a comunidade de fé, a liderança religiosa, percebeu que aquilo dali pegava mal, produziu um texto sem omitindo, né? Fazendo uma coisa que em crítica se chama uma omissão daquela variante, ou seja, daquela palavra, daquele termo. E aí, muda o sentido? Para muita gente, muda. Porque você tem um entendimento diferente. Uma coisa é você entender o texto com a palavra Jesus. Jesus Barrabás. E outra é sem, somente Barrabás. Então, Barrabás, Baraba, que seria um título, passa a ser o nome. Entendeu? Seria Jesus o nome. E Barrabás, Baraba, o... Como é que eu posso dizer assim? A alcunha. A alcunha dele seria Jesus, o filho do pai. Uma alcunha. Assim como tem Jesus, o Cristo. O Cristo é uma alcunha. As pessoas pensam que Cristo é nome. Cristo não é nome. Cristo é uma alcunha, uma atribuição de uma qualidade. Tá bom? Você entende que aquilo ali, praticamente, não tem como ter acontecido. Não existe evidência histórica para isso. Para isso específico, mas e para a existência de Jesus? E aí é outra questão. Tudo que a gente vai na história buscar de referência de Jesus, a gente não acha nada de Jesus histórico. Isso aqui é muito importante, Gab, porque as pessoas não entendem. Elas têm muita dificuldade de entender isso. Porque quando a gente fala de metodologia científica, a gente tem que trabalhar com uma coisa chamada falsa habilidade. E a falsa habilidade trabalha com evidência. Então, você faz uma proposição. Por exemplo, existiu um Jesus histórico. Porém, se eu encontrar qualquer evidência, qualquer coisa que anule essa questão, ou que não corrobore essa proposição, Então, ela não vai ser uma proposição científica. Ela vai ou permanecer como hipótese, até que surja uma evidência, até que ela não consiga ser falseada. Então, ela permanece como hipótese. Ou ela pode ser refutada, quando você demonstra um arcabouço diferente. Quando você demonstra uma proposição que anule e invalide ela. Então, nesse sentido, quando você vai procurar alguma documentação, alguma fonte que reforce essa proposição. Existiu um Jesus histórico que inspirou o Jesus da Bíblia. Você não encontra nenhuma documentação histórica contemporânea desse personagem que seja de um Jesus histórico. O que você acha é única e exclusivamente os documentos que falam de um Jesus da fé. De um Jesus da fé e que ao longo do tempo você vê tentativas de transformar esse Jesus da fé em uma figura que realmente tem existido. Ao longo da história cristã você vê isso. Então, o que as pessoas não podem confundir é, as únicas fontes que nós temos tratam de um Jesus religioso, de um Jesus mitológico, de um Jesus fazedor de milagres, de um Jesus que ressuscita, de um Jesus que voa, de um Jesus que anda sobre as águas, é a única fonte que nós temos. Para você construir essa ideia, essa hipótese de Jesus histórico, você tem que ignorar muita coisa da fonte. Por exemplo, na fonte, na documentação, em todas elas, esse personagem era famoso. Vinha multidões da Judéia, Galiléia, Indoméia, Samaria, Decápolis. Vinha gente de tudo quanto é canto para poder ouvi-lo. Vinha gente de todos os locais para poder receber suas curas, ouvir a sua pregação. Porém, entretanto, todavia, isso na história tem que ser ignorado. Por que isso tem que ser ignorado? Porque se ele era tão famoso, a ponto de chamar a atenção do rei, a ponto de chamar a atenção do sacerdote, a ponto de chamar a atenção do procurador romano, seria muito, muito, muito estranho que as fontes contemporâneas deles não falassem desse cara. Então, isso, o fato de a fonte mitológica dizer que ele era famoso, a única fonte que eles têm para depurar e falar que existia um Jesus histórico, depois encontra essa proposição. Por que? Se Jesus histórico inspirou o Jesus da fé e a fonte que nós temos do Jesus histórico é a fonte do Jesus da fé, logo, se nós levarmos em consideração esse dado que todas as fontes do Jesus da fé trazem para a gente, nós vamos ter uma inconsistência histórica. E aí, essa proposição de que Jesus existiu como figura histórica, ela fica deficiente, ela fica refutada, ela fica em xeque. Porque você acha um modo stolen, que é uma negação do consequente, você tem o consequente ali sendo negado, e isso demonstra que aquela hipótese está enfraquecida. Aquela hipótese provavelmente não é verdadeira. Ela tem um valor de verdade que é negativo, que é um valor de verdade como falso. Então, enfraquece muito a hipótese do Jesus histórico. Mas vamos continuar. A gente só acha de um Jesus, que é o da Bíblia. Isso. Por exemplo, existe Flávio José. Flávio José é uma interpolação. Lembrando a vocês, ali eu falei interpolação e eu esqueci de dizer que interpolação é uma palavra pândega fofinha para fraude. É uma documentação fraudada. Os caras foram lá e inventaram mesmo. É como se você tivesse feito um contrato sobre a posse da sua casa, e alguém chegasse lá e alterasse a documentação e falasse que a casa é dele. Isso é uma fraude, é um crime. Então, o que foi feito ali, que se chama de interpolação, para dar a impressão de que não tem nada de grave, é uma fraude. Um texto fraudado, que ocorre ali no século IV. Por exemplo, quando tem... Então, imagina, isso vai ocorrer lá no século IV. Então, você vê, se Joséfo escreveu alguma coisa, ele escreveu no final do primeiro século, entre meados do primeiro século e final do primeiro século. Só que, só lá no IV século, olha o salto, cara. Olha o salto, olha a sua idade aí. Quantas coisas você já fez, quantas coisas você ainda vai fazer com a idade que você tem. Imagine, chega lá no IV século que aparece o Testemunho Flaviano, na obra do Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica. No Testemunho Flaviano, que é chamado Paradoxon Ergon Poetese, né? Fazedor de obras maravilhosas. Isso já é uma questão que um judeu não falaria, né? Porque... Não é cem anos depois? Não, século IV. Só século IV. É isso aí que ele vai ser revelado pelo Eusébio de Cesareia, né? E aí, essa expressão, Paradoxon Ergon Poetese, é usada, por exemplo, pelo Eusébio. Mas não era usada com esse sentido pelo Flávio Joséfo. E as caras? O Eusébio usa literalmente essa expressão em suas obras. Já o Flávio Joséfo não usa. É mais uma pista de que foi uma falsificação ali no período de Eusébio de Cesareia, no século IV. Entende? E existem menções, citações, de que existia essa obra de Joséfo sem o Testemunho Flaviano. Então é outra coisa que corrobora a hipótese de que o Testemunho Flaviano é todo falso. Cartas do Imperador de Roma com, acho que, Plínio, né? Isso não é uma... Não, muitas dessas coisas aí são questões que estão em documentações chamadas apócrifas, mas nada fala... Muita coisa ali em comunidade cristã posterior, séculos e séculos depois que vão inventar essas histórias, como, por exemplo, a infância de Jesus, onde que Jesus tinha uns superpoderes, essas coisas vão sendo criadas posteriormente. Tá, mas... Superpoderes agora em relação a Jesus mesmo histórico? Não tem nada. É tudo em relação a Jesus, que é o da Bíblia, né? O que ressuscitou, é o que era Deus, por exemplo... Você acha que é um personagem criado, tipo... Ah, tá, tá. Eu confundi aqui. Você falou do Plínio Jovem, não é isso? É. O Plínio Jovem, ele pega ali uma comunidade que tá falando de um Jesus que era adorado como... Todas as manhãs, como se fosse um Deus. Isso é um Jesus histórico? Não, é um Jesus Deus, Jesus divino, né? Você nota que esse testemunho de Plínio, ele fica totalmente contraditório quando você compara com Plínio Velho, né? Que era tio dele, e quando você compara também com Tácito. Os testemunhos simplesmente, eles se contradizem. Não faz sentido Plínio não saber quem são os cristãos, não faz sentido ele ter toda aquela dúvida, ter que mandar carta para o imperador. Então, tudo isso nos traz a evidência que aquilo ali é uma propaganda cristã tardia. Mas, porém, entretanto, todavia, vamos ser parcimoniosos e supor que, de fato, de verdade, aquilo ali tenha sido escrito por Plínio. O que ele fala, na verdade, é de um Cristo sendo adorado como um Deus. Então, não tem Jesus histórico aqui. Ele não fala de um homem histórico. Ele fala de uma figura idolatrada como um Deus. É a mesma coisa que você chegar num culto a Orfeu e falar, olha, tem um homem chamado Orfeu que está sendo adorado como um Deus. Você chegar num culto a Baco, olha, tem um homem aqui sendo adorado como um Deus. Você chegar num culto a Hércules, olha, tem um homem aqui sendo adorado como um Deus. Então, são figuras mitológicas. Então, não tem, tipo assim, olha, eles pegaram aqui, eles adoram um terrorista, um homem que era louco, que se revoltava contra Roma, e aí depois eles endeusaram esse homem. Não, não tem isso, né? É direto de falando ali de uma figura mitológica, né? Mesmo considerando, assim, o Plínio jovem como tendo sido uma testemunha, de fato, ali, da comunidade cristã, ele não fala nada de um Jesus histórico. Sim, mas, de certa forma, você está falando de um Jesus que é, que ele veio à Terra, que ele foi presente naquela época, e beleza, eles podem ter exagerado ali. De certa forma, isso não traz uma evidência de que o Jesus histórico existiu? Esse negócio de Jesus vir à Terra, para os cristãos, é como se ele tivesse descido do céu e se materializado de alguma forma, seja por nascimento ou se transmutado mesmo em homem, tá? Então, reparem que é uma questão mitológica. Assim como Hércules, ele vem de um nascimento, né, miraculoso, de Zeus como uma humana, tá? Então, isso no mundo grego, como nós vemos que o Novo Testamento é escrito em grego, tem toda a abordagem que os gregos produzem, né? Tem toda aquela questão da tragédia grega. O Novo Testamento é uma grande tragédia grega, com o platonismo, com o estoicismo. Se vocês repararem bem, isso é até apoiado pelo pai Justino, né? O Justino de Roma no século II, tá? Isso é apoiado, isso tem contexto. A gente vê a narrativa grega ali, a gente vê a Odisseia ali. Por que Jesus está andando de barco para um lado e para o outro, no mar da Galiléia? Tudo isso daí é um contexto da grande Odisseia, tá? Então, vamos prosseguir aqui e vamos conversar um pouco mais sobre essas questões aí. Gente, naquela época, e beleza, eles podem ter exagerado ali. De certa forma, isso não traz uma evidência de que o Jesus histórico existiu? Então, Jesus histórico é uma hipótese, né? Que a comunidade, ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar os textos... Na sua visão, Jesus não existiu? Na minha visão particular, eu não acredito que Jesus tenha existido como homem. Para mim, ele é uma criação. Mas, na hipótese científica, a acadêmica mais aceita hoje é de que você pode retirar os elementos sobrenaturais, você vai fazer ali uma depuração mitológica, que é chamado de demitologização, tá? Você vai demitologizar o texto. Você vai tirar as camadas textuais, que são fantásticas, né? Que são absurdas. E aí, o que você sobra ali, você pode tentar atribuir a uma figura histórica. Entendeu? Sendo que muitas dessas questões que são textos, falas, que não são sobrenaturais, elas têm uma construção baseada muitas das vezes na Bíblia hebraica, baseada muitas das vezes em algum texto grego, né? Ou é uma parábola, é alguma coisa nesse sentido. Não necessariamente foi algo real dito por alguém, tá? Vai fazer ali, vai retirar a mitologia. Os textos que sobrarem, que forem mais plausíveis, que tiverem ali alguns critérios, como critérios de semelhança, né? Critérios de constrangimento. Esses textos podem, diga-se de passagem, são critérios péssimos, né? Por exemplo, assim, quando a gente pensa que, ah, Jesus morreu na cruz e a comunidade não iria querer um Deus que morre, né? Aí você vai, o próprio Justino falando lá dos heróis que morriam na antiguidade e depois acendiam para o Olimpo, né? Ou acendiam para o céu, alguma coisa do tipo, né? Então, o próprio imperador romano, né? Que morria e depois era visto acendendo ao céu. Então, era uma coisa já comum, né? E você vê, por exemplo, assim, ah, Hércules era um herói da antiguidade e a comunidade dele não iria gostar de saber que ele matou a própria família. Então, é um constrangimento saber que o herói Hércules, da nação grega, ele matou a família dele. Então, isso aí é uma prova de que existiu um Hércules histórico que provavelmente foi um assassino do próprio filho, né? Da própria esposa. Então, isso é um critério de constrangimento. Vê que não faz muito sentido? Você poderia, no caso, ir nas tragédias gregas, né? E dar historicidade para um monte de personagens dessa forma. É só você esquecer que, por exemplo, o Hércules lutou com um cão de três cabeças, que ele foi para o submundo. É só você esquecer que ele segurou o planeta nas costas. É só você esquecer tudo que é fantástico. A mesma coisa acontece com Jesus. Só que, como Jesus é uma figura muito delicada de se falar, de se trabalhar, muitas pessoas têm medo de trabalhar essa questão da mitologia de Jesus, então, as pessoas, né, meio que com um viés, mesmo que sem querer, tá? Inclusive, com agnósticos, inclusive com ateus, mesmo que sem querer, por terem absorvido tanto essa cultura de Jesus ao longo da vida, né, na sociedade, elas têm, então, um pouco de delicadeza na hora de falar que Jesus é apenas uma figura mitológica, tá? Eu não tenho esse problema, e muita gente que acompanha aqui tem esse raciocínio, né, de conseguir saber separar as coisas. Não colocar o cultural, o social, para investigar uma questão sem evidência, né, que aí vira uma pseudagem, vira uma pseudociência, você não trata de uma forma científica, sem uma metodologia científica, tá? Ser adotados como um texto que provavelmente pertenceu a um Jesus histórico. Então, assim, na academia hoje, o que eu tenho que ser sincero e falar com você é que eles tomam que, muito possivelmente, existiu um Jesus histórico. Eu levei no meu... A maior parte da academia, né? Isso, mas a maior parte da academia também é feita, por exemplo, por cristãos, né, pessoas... Isso, eu tô sendo honesto aí no podcast, tá? Eu tô falando, olha, e eu vou falar aqui com vocês de novo. Olha, a maioria das pessoas na academia consideram que provavelmente existiu um Jesus histórico. Só que tem um problema, tem aqueles que afirmam que Jesus existiu. Aí já é um problema, que aí já entra numa pseudociência, tá? Você afirmar e falar que quem não acredita que Jesus existiu é negacionista, é terraplanista... Aí você já tá falando com fanáticos, com pessoas que já estão dentro de uma teoria da conspiração e querendo impor isso como verdade, tá? Jesus é hipótese. Quem fala muito bem sobre essa questão da hipótese de Jesus é um doutor chamado Oswaldo Luiz Ribeiro, ele trabalha muito bem essa questão apesar dele acreditar na hipótese de que houve um Jesus terrorista, né? Ou um Jesus Gandhi, um Jesus pacifista. De um Jesus terrorista pra um Jesus pacifista. Fica meio complicado na minha concepção, né? Porque são antagônicos, mas é o que o doutor defende, né? Mas ele explica muito bem essa questão de ser hipótese. E outros não, outros querem impor, querem cancelar os outros autores que dizem que não, que o debate tá em aberto e que você não pode bater o martelo numa questão que é cientificamente falando hipotética, tá? Então aí nós temos algumas pessoas que são meio radicalizadas nisso, assim como nós temos pessoas que afirmam categoricamente que não existiu. Eu posso falar como pessoa particular, eu, Antônio Miranda, pra mim não existiu. Pra mim não existiu. Mas eu tenho que ser honesto e falar assim, ó. Academicamente falando, falando em termos científicos, é uma hipótese. Ninguém sabe. Ninguém sabe. E, sendo mais honesto ainda, é razoável pensar que existiu um cara que deu origem, que deu inspiração para o mito, tá? Eu acredito nisso de forma alguma. Pra mim isso não faz o menor sentido. Academicamente falando, faz sentido. E é assim que eles pensam, tá? Por causa da plausibilidade, da probabilidade. Pessoas que estudam teologia, mas também tem muitos ateus que acham plausível um Jesus histórico. E, de forma alguma, eu quero ser negacionista, tirar o mérito disso. Então, eu estou te falando, até para o público, que, na academia hoje, o consenso é de que existiu um Jesus. Porém, os trabalhos mais recentes sobre a pesquisa de que se existiu um Jesus ou não, são de pessoas que dizem que, muito provavelmente, não existiu. Por exemplo, o Richard Carey, o Rafael Lestat, né? Que são... Então, repare. Na maioria das vezes, quando a gente vai falar sobre historicidade de Jesus, os autores, eles já trabalham com o pressuposto que ele existiu e tentam reconstruir quem era esse cara. Aí, uns falam que era um louco, outros falam que era um terrorista, outros falam que era um Gandhi, outros falam que era um mago. Nisso que eu falei, você tem que entender que, para quem defende que Jesus existiu, eles não trabalham nos seus livros, nos seus artigos, buscando informações se ele existiu ou não. Eles já partem do pressuposto que ele existiu e aí eles vão tentar reconstruir quem era esse cara. Entende a diferença? Eles já partem do pressuposto que, esse cara existiu, aí eles vão reconstruir dizendo, por exemplo, que ele era um mago. Aí, vão trazer o Jesus com a varinha mágica lá do Harry Potter, que você vê nas inscrições antigas lá do século III, por exemplo, né? Aí, outro vai falar que ele era um terrorista contra Roma. Aí, eles vão pegar texto lá de Jesus falando, por exemplo, não cuideis que vim trazer paz ao território, vim trazer espada. Aí, fala que ele era um terrorista contra Roma. Só que ele esquece que aquela espada ali é contra o judeu, não é contra o romano. Não é contra a Roma. E o imposto é para pagar para Roma. Então, aí já fica contraditório. Aí, pega lá. Não, Jesus era um pacifista. Aí, outro já veio para dizer, realmente, nessa questão de mandar pagar imposto para Roma, então, Jesus queria paz com Roma. Não queria guerra. Não queria guerra. Só que aí entra em contradição. Porque ele quer guerra sim. Só que guerra contra o judeu, né? Aí, vai ficando complicado os caras defenderem isso. Essas hipóteses de quem teria sido esse Jesus. E aí, cada um fala uma coisa. Que ele era um catastrofista. Era um louco que ficava falando sobre o fim dos tempos, né? E aí, cada um inventa o seu Jesus. E muitas das vezes, um Jesus é contraditório com o outro. E você nunca chega nessa figura histórica. Não tem como, tá? E os únicos trabalhos que tratam a respeito se Jesus existiu ou não, que tem revisão por pares, que são trabalhos sérios academicamente, falando relevantes academicamente, é aqueles que o Dr. Richard Carey, que veio aqui no canal, deu uma entrevista para a gente, ele falou, né? Que é o trabalho dele, onde o History of Jesus, que tem revisão por pares, tá? Na academia. E o do Rafael Lestayt, né? Então, essas são as obras que trabalham se Jesus existiu ou não. Tá ok? ...que fizeram obras voltadas para a questão da existência dele ou não. Porque os outros autores, como por exemplo o próprio Bartirma, o Reza Aslan, eles já partem do pressuposto que esse cara existiu e tentam fazer uma reconstrução de como que era a vida desse cara, de quem ele foi, ver se ele era um louco que vivia pregando sobre a destruição e o fim do mundo ou se ele era de fato um revolucionário contra a Roma, um cara que pegava em armas. Porque você vai ter... Mas assim, cara, vou fazer uma provocação aqui também. Por exemplo, Jesus, a gente tem relatos, né? De que ele existiu, possíveis evidências, né? Como por exemplo, algumas histórias, né? Cartas e tal. E imagino que você acredita que os filósofos gregos, eles existiram, né? Aristóteles, Platão. Não seria Sócrates, quer dizer? Não seria a mesma coisa? Eu esqueci de falar isso no podcast, mas a gente tem que lembrar do erro de categoria, tá? Jesus, ele tá numa categoria de personagem mitológico, de superpoderes, sobre-humano. Fazendo milagres, curando pessoas, ressuscitando mortos, né? Voando, andando sobre as águas. E trazendo muita propaganda, né? Muito discurso propagandístico, muita referência a textos que são ali em questões de filosofia grega, que nada tem a ver com o contexto judaico. Então existe um erro de categoria aí muito grande. Já, por exemplo, assim, Sócrates, Platão, Aristóteles, eles seriam pé no chão, né? Eles seriam humanos de fato. Então já existe aí, para você provar um Jesus, uma questão de categoria muito diferente. É uma coisa que você querer provar um Thor histórico. Um Horus histórico, né? Ou você querer provar um Zeus histórico, um Hércules histórico, já fica complicado, tá? Então é uma categoria diferente. Aí você teria que ter fontes da figura humana, da figura histórica, tá? O Aristóteles, o Platão, o Sócrates já seriam, per si, figuras humanas, tá? Então já tem um problema aí, que é em relação à categoria. Exatamente, é a mesma coisa. E não se tem evidência se, por exemplo, o Sócrates existiu. A gente parte de uma parcimônia de que ele existiu, né? Porque o próprio... Até o próprio Platão, né? Platão é por causa do homoplata, né? Aí se cria esse nome Platão. Eles podem ter sido vários... Ele era grande e tal, né? Tipo, tinham os ombros largos. É o homoplata, né? Ele teria o homoplata aí, por isso que é Platão, né? Não seria o nome verdadeiro nele, né? Então, assim, na antiguidade, cara, você tem que entender o seguinte. Eles usavam pseudônimos. Por exemplo, os autores dos evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João são pseudônimos. Não são esses os nomes dos autores. Ninguém sabe quem eram esses autores. Ah, serve também para... Serve também para esses autores gregos antigos. O Platão, né? O Aristóteles. Então, pode ter sido que muitos autores anônimos usaram o nome dessas figuras para introduzir os seus pensamentos. Introduzir as suas histórias, suas narrativas. É, no caso de Sócrates, desculpe interromper, cara. Mas no caso de Sócrates, parece que... No caso, se tivesse só nos diálogos de Platão, ele falando Sócrates, né? Para o pessoal que não sabe, nos diálogos de Platão, Sócrates é como se fosse... A gente entende que é como se fosse as ideias de Platão, né? Alguns diálogos seriam Sócrates mesmo, ou seja, o mestre de Platão, e outros seriam as ideias de Platão, né? Conversando com outra pessoa e, assim, expondo suas ideias. Agora, se não fosse, por exemplo, outro filósofo, se eu não me engano, é Xenofontes. Xenofontes, que tinha citado Sócrates. É, provavelmente a gente acreditaria que Sócrates não existiu, né? Então, aí por isso que é um debate. O que a galera tem que entender é o seguinte. Quando a gente fala de pesquisa histórica, você tem que ter um cuidado muito grande, porque ninguém tem máquina do tempo, tá? Ninguém consegue voltar no tempo e verificar como as coisas aconteceram. A gente trabalha com pista. E a gente sabe que na antiguidade, você tinha autores que, às vezes, falavam de uma pessoa até atacando. Até atacando aquela ideologia, atacando aquela crença, para introduzir as suas ideias, o seu pensamento, a sua facção política, a sua facção ideológica, tá? Então, às vezes, aquele autor, ele está atacando o pensamento, um pseudo-autor também, tá, galera? Que às vezes a gente fala que é o autor original, mas não. Às vezes também é um pseudo-autor. Ele está atacando uma ideia, uma ideologia, para poder introduzir a sua. Isso era muito comum na antiguidade. Eu não gostei do que você falou. Aí eu vou usar o nome de um cara, vou escrever um texto com o nome daquele cara, para atacar o que você falou, por exemplo, tá? Significa que esse cara existiu? Não. Tá? Mas o que vai passar na história é como se fosse aquele cara que tivesse escrito, tá? E na própria Bíblia, você tem várias epístolas paulinas que, hoje, é sabido que não pertence a Paulo nenhum. E as outras estão sob investigação, né? Que também, provavelmente, não são de Paulo nenhum. Tá bom? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com isso. Por isso que a gente fala de parcimônia, probabilidade, plausibilidade. A gente fala dessas coisas com muito cuidado, com muito carinho, porque em história a gente tem que ter cuidado. Menos afirmações e buscar mais evidências, mais probabilidade, tá? Porque a gente não tem como atestar certas coisas em história, tá ok? Então, vamos lá. A hipótese de que provavelmente existia um Sócrates, provavelmente existia um Platão, quase certamente existiu, de fato, um Aristóteles, né? E a gente tem lá que eles fundaram lá suas escolas, né? O Liceu, por exemplo, né? A escola de Atenas. É, que ele foi mestre de Alexandre, né? Isso. Então, muito provavelmente existiram essas figuras históricas, né? Agora, a questão é... Jesus, ele não tem relatos de historiadores contemporâneos. Por exemplo, Filo de Alexandria, né? Sêneca. O próprio Flávio José Fuscendo ali... Sêneca, inclusive, é contemporâneo, né? Jesus participou da mesma época ali. E eles escreviam histórias ali sobre religiões curiosas. Aí, agora tu vê, cadê a escola de Jesus na Galiléia? Cadê a escola de Jesus na Judéia? Na Samaria? Na Decapoli? Não tem isso. Você vai lá nos locais atribuídos a Platão e Aristóteles e você encontra as questões que eles fundaram lá suas escolas, né? Você vai em Jesus e Jesus não tem. Você vai em Roma, nos territórios romanos, que você vai encontrar as construções cristãs. Você não encontra na região onde Jesus teria formado os seus discípulos. E aí vem todo um malabarismo pra tentar justificar isso. Então, repare como que a hipótese de um Jesus histórico, ela sempre precisa de um passo a mais? Ela sempre precisa de um algo a mais pra se sustentar? É sempre uma desculpa? E todas essas desculpas não tem fonte? É sempre uma questão que ela vai ficando cada vez mais pesada. E aí, se a gente entrar com a navalha de Ocã, se a gente entrar com essa questão de questionar do porquê de certas coisas, a gente vê que essa hipótese de Jesus histórico, ela se esfarela, ela não faz sentido, tá? Então, se o Jesus hipotético, ele fica muito fraco. Quando a gente fala em questão de historicidade, quando compara, por exemplo, com Aristóteles, com Platão, com Sócrates, são muitos critérios a mais que você tem que adotar para fazer com que essa hipótese sobreviva. Essas coisas assim sobre crenças. Mas aí, nesse ponto, eu vou falar o que, por exemplo, o convidado falou, que, por exemplo, Jesus, na época, não era tão conhecido, né? Então, Sêneca não estava no mesmo local que Jesus, né? Aí, olha só isso que ele falou. Um convidado, provavelmente foi aquele rapaz lá da história, né? Falou que Jesus não era conhecido. Com base em que fonte? Isso é achismo, porque a fonte que eles usam para falar que Jesus existiu, diz que todas elas, tá? Todos os evangelhos, Epístola Pauline, todas elas falam que Jesus era famosíssimo. Jesus era conhecidíssimo. Todo mundo conhecia sobre Jesus. Era o debate ali da região. Era a grande figura ali que estava reunindo multidões. Jesus tinha que pregar em barco, porque na praia ficava lotado. Tinha que descer o paralítico do teto, porque Jesus não conseguia nem se mover. De tanta gente exprimendo ele. A mulher, quando foi tocar em Jesus para ser curada, estava exprimido. Aí é aquilo que eu falo. Você tem que retirar as inferências do texto para dizer que Jesus não era conhecido. Por que isso é importante? Por que é importante se sustentar que Jesus não era conhecido, mesmo com a fonte dizendo que era? Por que ninguém, nenhum autor contemporâneo daquele período vai falar sobre Jesus? E aí você enfraquece demais a hipótese do Jesus hipotético, do Jesus histórico. E na época Jesus não fez tanto furdúncio. Então foi mais posterior à morte dele. Por isso que falam que esses escritores não citaram ele. Mas isso aí, novamente, isso aí não tem local nenhum. Isso é uma reconstrução que se faz de uma hipótese para explicar do porquê que ninguém contemporâneo não falou dele. Ou seja, é só uma historinha. Que inventaram. Inventaram isso. Não tem local, não tem fonte disso. Isso aí a galera inventou. Tirou literalmente do toba. E aí inventa isso aí e manda para a galera e a galera engole. Tem fonte disso? Que Jesus era desconhecido? Não. Eles falam que Jesus era desconhecido, analfabeto e somente falante de aramaico. Aí Jesus está conversando com Pilatos em que língua? Será que Pilatos aprendeu aramaico? Não. Jesus estaria conversando com Pilatos em grego. Jesus lê a Torá. Aí eles falam que Jesus era analfabeto. Jesus era famosíssimo na Bíblia. Aí fala que era desconhecido. Tu entende que é tudo inventado? É tudo inventado para sustentar esse Jesus hipotético? Complica, né? Eu estou dele. Só que você vai ter que concordar comigo que, mesmo que esse cara existiu, as histórias sobre ele seriam histórias fantásticas, né? De que ele, de fato, ressuscitou mortos. De que ele fez milagres. E, naquela época, você não tinha como verificar se essas coisas eram verdade ou não. Então, as pessoas já iriam partir do oposto que aconteceram esses milagres e esses algo sobrenaturais. Então, essas histórias iriam se espalhar, de certa forma, rapidamente. Rapaz, olha como é que eu sou bonzinho, né? Olha como é que eu sou bonzinho. Eu ainda estou falando assim, ó. Vamos supor que todas essas histórias aí realmente circularam no período que eles dizem que circularam. Cara, essas histórias, se Jesus existiu ou se ele não existiu, seriam tão fantásticas que os caras iriam querer falar sobre ele. Só das pessoas estarem espalhando que esse cara atraía multidões, que esse cara era conhecido pelo procurador, pelo sacerdote, pelo rei, né? Então, você não sabe, na antiguidade, distinguir uma fake news do que é fato. Pensa comigo, hoje em dia já não é difícil a gente, com tecnologia, descobrir o que é uma fake news e o que não é? Imagina na antiguidade, onde o povo era analfabeto, onde o povo tinha mais suscetividade a acreditar nesses mitos, nessas lendas, né? Se você perguntar pra sua bisavó, pra sua avó, se ela acredita em mula sem cabeça, saci perera, muito provavelmente ela vai falar que sim. Como a minha acredita, né? A minha acredita que realmente existe o Curpira, o Boitatá, acredita em tudo isso. Agora, imagina as pessoas daquela época. Entende? Então, seria muito interessante, mesmo que fosse tudo inventado, mas naquele período, as pessoas falarem sobre isso. E ninguém fala. Ninguém fala, cara. É impressionante. É impressionante. Serem curiosas para esses autores escreverem sobre elas. O próprio, por exemplo, vamos supor que o Flávio José, que era contemporâneo, ficou sabendo dessas histórias. Mas aí ele escreveu um parágrafo, sendo que ele contou histórias muito... É um parágrafo só? É um parágrafozinho. E com termos muito cristãos, né? Termos que são muito glamurosos, né? Para o próprio Flávio José, né? Fazer dois obras maravilhosas. De fato, ele era o Cristo. Então, repare, mesmo que eu considerasse que Flávio José não é uma falsificação cristã do século IV, ele também não está falando de uma figura histórica. Ele está falando de um Jesus Deus, de um Jesus milagreiro. Não é uma figura humana real. A comunidade recebeu o seu nome e hoje são chamadas de cristãos. Você acha que não foi ele que escreveu? Não, muito provavelmente foi Eusébio de Cesareia, porque, tipo assim... Ah, não? Não foi ele que provavelmente... Flávio José? É, escreveu esse parágrafo. A maioria dos estudiosos sabem que existe ali uma interpolação, né? Interpolação naquele trecho. A discussão hoje na academia... Ou seja, deram uma aumentada ali. É, isso. Todo mundo já sabe disso. Não é nem questão de aumentada, é inventado mesmo. Não é que tinha algo ali e aumentaram, não. É questão de que forjaram mesmo. Não tinha esse trecho ali e os caras criaram. Tem um debate sobre isso. Foi tudo criado ou só alguns trechos que foram criados. Aí é a discussão hoje. A questão é... O texto inteiro ali foi interpolado e existe ali um fundo histórico ou não? É essa a discussão, entendeu? É, se aquilo ali tudo foi interpolado ou se só um trecho. Entendi, entendi. Então assim, a gente sabe que... No caso, quais são... Quais... Qual é a época dos dois, assim? Sim, tem Flávio... O Flávio José seria, por exemplo, do primeiro século, né? Tá. E o... Ele tá escrevendo ali, tanto na década de 60, o... Guerra Judaica, inclusive tem esse trecho. Eu acho que eu falei década de 60, mas era década de 70, tá, galera? Depois da guerra. Que antecede o testemunho Flaviano em Guerra dos Judeus. E não tem o testemunho Flaviano ali. Ou seja, na obra anterior tem a mesma sequência, só que não tem o testemunho Flaviano. Complicado, hein? Tá? Então é um outro livro dele que não tem esse testemunho. Em outro livro, né? Que ele vai fazer por volta ali da década de 90, que já vai aparecer esse texto. Só que esse texto, ele não aparece nessa década de 90. Ele só aparece no... Esse texto que eu falo é o testemunho Flaviano, tá? Ele só vai ser... E inclusive os pais da igreja que conheciam a obra de José, não comentam sobre o testemunho Flaviano, tá? O testemunho Flaviano, então, é só lá do século IV pra frente. Quarto século com a obra de Eusébio de Cesareia. Se eu não me engano, história eclesiástica. Entendi. E surge com os termos que o Eusébio de Cesareia usava, que era um pai da igreja, e não que o Flavio de José usava. Se você lê, por exemplo, uma obra desse Eusébio, você vai analisar que tá muito mais pra linguagem dele do que pra Flavio de José. Exatamente. Isso. Paradoxo, um erro que o petece fazia dor de obras maravilhosas, por exemplo. Isso você via nas obras. E Eusébio não via nas de Flavio de José. A tribo dos cristãos. Os cristãos já eram conhecidos, assim, como cristãos? Porque quando a gente pega Paulo, Adelfoi, irmãos, né? São águios, os santos. Não tem essa expressão deles que serão conhecidos como cristãos, né? E a gente vê isso também lá na questão da epístola de Clemente, que já é na década de 90, né? Então fica muito complicado sustentar que o que tá ali no testemunho Flaviano, na obra de Flavio de José, não seja uma fraude, tá? Fica muito difícil, galera. Exatamente. E tem esses termos em obras deles, né? E o que a academia fala sobre isso, cara? É um debate em aberto. Porque tem autores que falam que, de fato, existe um texto histórico, um fundo histórico ali, e que isso é uma evidência de que ele conhecia o Jesus histórico e tal, e vai ter aqueles que vão falar que, não, tudo ali é interpolado. Entende? É uma coisa que tá em aberto na academia. Eu não posso te falar que, pra mim, Antônio, pessoal, pro meu CPF, é uma interpolação total. Mas na academia tem esse debate. O argumento que o pessoal utiliza que o Jesus histórico existiu, falando de Flavio de José, no mesmo século de Jesus, foi aumentado ali por Eusébio no quarto século. Isso. E, inclusive, outras falsificações foram sendo produzidas ao longo do tempo, né? Outros textos, outras histórias foram sendo aumentadas e tidas como evidência de que existiu um Jesus. E, pô, cara, só tinha um parágrafo ali no meio de tudo? Na verdade, na obra de Flávio José, tem duas atestações que eles alegam ser referência a Jesus. Uma outra é quando vai falar de um Jesus irmão de um Tiago. Mas é pouquinho. Sendo que esse Tiago, galera, o nome é Jacob, né? E Jacob era um nome muito, muito, muito comum. E esse texto, ele estava falando sobre um sumo sacerdote, que era o chamado Yeshua Ben-Ananus. Yeshua Ben-Ananus, ele não era a mesma coisa que Jesus dos Evangelhos, tá? E aí, o que acontece? Os sumo sacerdotes, os sacerdotes, quando você vê a Bíblia hebraica, eles eram chamados de Maria. Maria, era os sacerdotes. Então, esse Jacob, ele seria, no caso, o irmão desse outro Jesus, que era o sacerdote, que, por consequência, era um machia. Que era um ungido. Que era a alcunha original para Cristo, tá? Que Cristo não significa, tipo, um termo exclusivo para Salvador. Mas, na Bíblia hebraica, você vê que os sacerdotes, eles eram chamados de Cristo também, tá? Sacerdote, reis, o próprio Ciro era chamado de Cristo. E aí, a galera pega isso e vai falar que era Jesus Cristo da Bíblia, né? Aí, não tem condições, né? Coisa assim, então? É, é um trechinho pequeno, entendeu? Aliás, outra coisa, ali você vê que com a morte desse Jacob, os judeus, eles se revoltam. E aí, você tem uma complicação. Porque os judeus estariam perseguindo a comunidade de Jesus, né? Tanto que você vai ter outras fontes que dizem que esse Tiago, o da Bíblia, ele morre de forma diferente. E eles são perseguidos pelos judeus. Então, fica uma história contraditória. Então, quando você vê o contexto, você vê que no contexto não tem nada a ver com o Tiago da Bíblia, tá? Esse Jacob é outra pessoa. Que tem a ver com, muito provavelmente, com esse Jesus, com esse Yeshua Ben Ananus, né? É complicado. Tem muita relevância ali. Porque se realmente ele fosse um Jesus que ele estivesse falando aí, daquelas construções ali, seria tão interessante pra ele, quando a gente vai olhar outros personagens a qual ele comenta, que eu tenho certeza que ele teria expandido um pouco mais a história desse cara, né? Teria falado um pouco mais sobre aquele contexto que teria sido tão importante. Porque foi uma figura que foi celebrada ali entre um procurador romano, entre o rei da época, entre o sumo sacerdote. Imagina o seguinte. É como se você estivesse escrevendo uma história sobre o futebol, né? E você não falasse do... Ou você só escrevesse um parágrafo sobre o Pelé, ou o Messi, ou o Cristiano Ronaldo, por exemplo. E aí você escreve textos e textos, né? Capítulos e capítulos sobre o Negeba, né? Sobre o Obina, né? Não faz sentido, cara. É complicado demais. E você fala do Obina. Você fala de outros caras irrelevantes, né? Não tão... Irrelevante não, perdão. Porque o Obina é ídolo da nação rubro-negra. Então é tipo assim, vamos lá. Que não foram tão relevantes na história do futebol. Você fala mais do que desses caras que eu citei, por exemplo. Faz sentido pra você? Não, né? Então é a mesma lógica que tentam se trabalhar sobre isso. Mas novamente, é uma questão em aberto na academia. Não é uma coisa que tem um martelo batido. Entendeu? Interessante, cara. Interessante. Eu acho que a maioria da galera não sabe disso, né? Não. É óbvio que não, né? Porque se a galera saber disso aí, meu irmão. Receber esse conteúdo, muita gente vai parar pra pensar, vai ligar o Tic Tac e vai falar Hummm, eu acho que tô me fazendo de trouxa, né? Aí é complicado, hein? Óbvio, você acha que algum pastor vai chegar na igreja e vai falar que as evidências para a existência de um Jesus são interpoladas? Muito provavelmente são interpoladas. Você acha que ele vai falar que o texto da Bíblia, que por exemplo, quem nunca pecou a tira e a primeira pedra é uma interpolação? Sabe aquele trecho que Jesus fala assim? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Aquilo dali também é um texto que tem os colchetes duplos, né? Que também é um texto que não aparecia nas versões antigas. É interpolado também. Por exemplo, quando Jesus fala, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Quando você vai pra Bíblia Hebraica, você vê esse trecho lá no Salmo 22 de Davi. Então muita coisa pode ter sido copiada, reaproveitada para fazer ali um paralelismo de Jesus com grandes personagens da Bíblia Hebraica. Entende? Então galera, olha só, esse daí foi só um trechinho da entrevista, tá? Tem um outro trecho. Eu só não vou continuar porque esse vídeo aqui já tá bem longo. Só aqui no meu material gravado. Já tem mais de uma hora e vinte. E aí eu vou editar, depois vocês vão ver quanto que ficou. E assim, tem um outro trecho que eu comento sobre a questão da Bíblia ter sido escrita em grego. Dos latinismos que estão ali presentes. Latinismo é da língua latina, que era comum ali em Roma, né? Do fato dela estar sendo escrita utilizando a Septuagint, não a Bíblia Hebraica. E tudo isso indica que quem produziu esse texto não era falante de Aramaica e muito menos analfabeto, tá? Isso daí não se sustenta. Então assim, assistam o podcast por completo. Eu vou deixar o link aí nos comentários fixados, na descrição. Pra você se enriquecer um pouco mais e assistam outros vídeos no canal que tragam esse assunto, tá? Outros canais que falam muito sobre isso. É o Multiversal Flaviana, do meu amigo Francis. É o canal Ave Roma, tá? Esse canal aqui, ele traz trechos, inclusive, de pessoas que trabalham com história, reforçando essas questões, que é do meu mestre, meu professor queridíssimo Scania, né? Então, por gentileza, confira tudo isso pra vocês enriquecerem o seu arcabouço cultural, vocês terem ali uma base sólida de conhecimento. Seja pra discordar de mim, seja pra concordar. Mas que isso tudo vai elevar o seu conhecimento sobre esse assunto. Tá ok? Um grande abraço a todos vocês. Se você gostou de toda essa informação, de todo esse aprendizado, considere deixar um like pra incentivar com que eu faça mais conteúdo como esse. Se inscreva no canal, tá? E comenta, que eu quero saber a sua opinião. Porque esse é um assunto que vai levar décadas e décadas aí sendo debatido. E é importante que a gente troque sempre ideia. Tá bom? Um beijo. Muito obrigado. Fui!